Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, para quem leva qualidade a sério. IES Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. Povo de Três Lagoas, sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela TVCHD, canal 13.1 e pelas apetitosas redes sociais. Bom dia, Mari Verdun. Bom dia, Zé Espírito. Nossa, você tá com uma cara tão boa. Bom dia pra nossa audiência nesta manhã de quarta-feira. Sejam todos bem-vindos ao TVCHD. Muito bom dia, meu amigo. Muito bem, dona Mari Verdun, com essa cara linda de que acabou de chegar. Então, acabei de chegar pra levar a informação, pra levar o entretenimento e oportunidades pro pessoal de casa. Vamos aos destaques, dona Mari? Exatamente. Gente, olha só, templo evangélico pode fechar por falta de alvará. Ei, ai, ai, viu? Hospital Auxiliadora realiza leilão de uma camisa de futebol autografada. Moradores reclamam de esgoto e mau cheiro em galeria. E hoje vamos falar de esporte sim. Olha? Times sub-14 e sub-16 vão em busca de títulos na grande final que acontece no sábado lá em Araçatuba. E por falar em Araçatuba, é um dos torneios mais tradicionais de base do futebol oeste paulista. Então, vale muito a pena torcer por essa garotada aqui de Três Lagoas. E olha só, hoje nós vamos conhecer também um local muito especial pra você e a sua família que fica em Santa Clara do Oeste. É daqui a pouquinho, viu? Nossa, já estou ansioso pra querer saber onde fica este local. Agora, quem chega é a nossa equipe de reportagem com os destaques. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Nesta quarta-feira, 26 de junho, é o Dia Nacional do Diabetes. Em instantes, você que oferece uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de acidentes de trânsito, também de uma ossada humana encontrada em uma cidade vizinha a Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes das ocorrências policiais das últimas 24 horas. TVC Agora Tá, e as ocorrências então, né? Daqui a pouquinho. E por falar em TVC Agora, você sabe que aqui o combo é completo. Exato. Informação. Entretenimento. Promoção. Oportunidade. Então, basta você mandar aí a palavra TUDO para o 3509-7500 que você já vai estar concorrendo a prêmios. Exatamente. E nesta semana... Nesta semana nós temos sorteio, Israel. Sorteio de um par de ingressos do Aqualinda. Olha aí. Então, olha, sua família é tudo para você. Então, não perde tempo. Já salva nosso WhatsApp aí no seu telefone. 3509-7500. E pronto. Feito isso, manda a palavra TUDO para a gente. Porque você já está concorrendo a um par de ingressos para o Aqualinda. E na sexta-feira, é bom você lembrar. Exato. Que é o último sorteio da promoção A Casa do Sonhoso. Nós vamos fazer a última seletiva da galera do mês de junho. Gente, mês de junho já fechou. Você tem noção do que é isso? Olha, depois começa o mês de julho, agosto, setembro e outubro. Então, corre, participa. Eu quero ver vocês lá na gincana conosco, no ginásio da Lagoa Maior, no ginásio Eduardo Milanes. Para, quem sabe, estar na grande final no mês de outubro. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhes dessa promoção. Quem sempre fala, é claro, e a gente não custa te alertar mais uma vez. Porque, ó, 200 mil em prêmios. Exatamente. Gente, é muito fácil de participar, muito fácil de concorrer também às gincanas. Então, olha, você que já foi selecionado, você que já está com o pezinho lá na final, já passou pela gincana, deixo aqui já o meu boa sorte para você. Leva toda a família, faz com que toda a família participe também, porque a sua chance aumenta. De repente, você é um marido que participou e já está dentro. Então, você fala para a sua esposa também, a sua irmã, a sua mãe, o seu filho também participar. Porque, assim, as chances aumentam. O regulamento da promoção está lá no nosso portal RCN67. Então, tem todo o regulamento. Tem também as empresas parceiras que estão junto com a gente nessa promoção, que vai realizar o seu sonho da casa própria. Muito bem. E por falar na plataforma digital do RCN67, facebook.com.jpnews.ms, facebook.com.cultura.tvc, onde você pode curtir, comentar e compartilhar à vontade. Tá certo? Daqui a pouco nós iremos dar um pulinho lá para saber aí os recados da nossa galera. Sempre tem uma carinha nova. Você pode perceber? Sempre tem um rostinho novo. Nós ficamos muito felizes com isso de vocês estarem aqui conosco. Está chegando quem está chegando, quem está trazendo mais gente. Seja bem-vindo. Faça parte da família TVC agora. Isso mesmo. Comenta, curte, compartilha, manda mensagem no WhatsApp. Manda feliz aniversário também para um amigo ou para a família. Enfim. Tem eu e a Mari Verdam aqui querendo te fazer uma baguncinha, mas é tudo de casa. A gente é muita gente. A gente faz uma baguncinha. A gente. Vocês não concordam que a gente é muita gente? A gente faz a baguncinha, mas fica tudo aqui em casa. No final dá tudo certo. Dá tudo certo. E fica tranquilo. Que bom que você está aqui conosco. Eu sou Israel Espíndola. E eu sou Mari Verdam. E este é o TVC Agora, que está... No ar. TVC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Promoção Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leitura Saúde Leitura Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo RCN Promoção A casa dos sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A casa dos sonhos da Vive Empreendimentos E Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Yes Cosmetics A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana A Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria, skincare e maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades no nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999, atendendo Três Lagoas A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box, para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato, 1040 Arraiadas Lojas G A festa mais animada do ano chegou Chapéu de diversos modelos a partir de R$ 9,99 Fantasia Junina vestido infantil do P ao GG Só R$ 49,99 Moldura Junina para fotos apenas R$ 54,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões Arraiadas Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar No mês dos namorados O amor está no ar no Instituto Visão Solidária Preparamos algo especial para você Uma promoção imperdível todos os dias da semana É isso mesmo Cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na Rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Com tecnologias inovadoras E contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais Canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada Alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919-1100 Agora tá na hora TBC agora Tá na hora da previsão do tempo TBC agora Quarta-feira e vem aí mais uma previsão do tempo Eu sei que você que tá em casa já fica aguardando Meu Deus, será que vem chuva? Será que vai fazer frio mesmo em Três Lagoas? Bom, hoje a temperatura mínima foi de 17 graus E a máxima será de 31 Essa previsão Essa previsão de frente fria Segundo o Climatempo Tá pra chegar aqui em Três Lagoas No domingo, na segunda e na terça-feira Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos Pra saber se realmente nós seremos aí sortudos Pra quem gosta do frio ou não Com esse friozinho que tá vindo no inverno Mas vamos abrir aqui a janela do TBC agora Pra saber como que está o tempo lá fora Olha só essas imagens Céu azulzinho, né? Algumas nuvens aqui no céu de Três Lagoas Tempo de inverno Continua já, na verdade, acho que tem uns dois ou três meses Desde o início, na verdade, do outono Que nós estamos falando que De manhã tá bem fresquinho Mas a tarde fica quente O calor volta ao normal E aí, o que acontece? Essa amplitude enorme De começar aos 17 e ir até aos 32 É o que acaba com a nossa saúde, não é mesmo? Imagens aí do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto Do céu de Três Lagoas Se você tá vindo pra nossa cidade Se você tá esperando alguém Pode falar, olha Tempo aberto, tempo firme por aqui E sem previsão de chuva Gente, sempre é válido lembrar sobre as queimadas, né? Estou eu passando por algumas ruas de Três Lagoas E a gente vê fumaça na frente de casa Porque a pessoa vai lá, junta o lixo E não recolhe Prefere, ainda tem essa cultura, né? De colocar fogo Então, por favor, respeitem, né? A saúde das crianças Respeitem as pessoas, os animais Sempre falamos aqui pra vocês Vamos saber como que fica, então, a temperatura pra amanhã Quinta-feira já Parece que foi ontem que eu e Israel estávamos aqui Começando a semana E amanhã já é quinta-feira Vamos saber como que fica os termômetros Aqui em Tras Lagoas, mínima de 17 Máxima de 29 Em Braslândia, o tempo começa aos 16 graus, né? O clima começa aos 16 e vai até os 29 graus Água clara, mínima de 15 Máxima de 28 Em Aparecida do Tabuado A mínima por lá é de 18 E a máxima de 29 Paranaíba, mínima de 17 Máxima de 30 Inocência, mínima de 17 graus E máxima de 30 graus Já sabe, né? Exposição ao sol Se você puder Não ir até A partir dos horários das 10 Até as 15 da tarde E também ingerir bastante água Israel Espíngula Muito bem, dona Mari Sobre a frente fria Qual Mari se referia Que chega no final de semana Aqui em Três Lagos Ela já começa a dar as caras Nos municípios do sul do estado É, meu amigo E durante aí a quarta, quinta e sexta-feira Vai se estendendo para todo o Mato Grosso do Sul Uma pena que chuva que é bom, né Mari? Para dar aquela amenizada no ar Não tem Mas enfim, vamos aguardar Gente, vamos falar agora sobre esgoto O esgoto é lançado em galeria a céu aberto Lá no bairro Vila Azucão E moradores reclamam do mau cheiro e sujeira no local Acompanhe a reportagem Essa galeria a céu aberto tem perturbado e tirado o sossego Dos moradores do bairro Vila Azucão em Três Lagoas A galeria tem sido utilizada para o lançamento de esgoto Causando sérios transtornos à comunidade local A situação que já se arrasta há anos É motivo de preocupação O mau cheiro é insuportável e se intensifica ainda mais nos dias mais quentes O local proporciona um ambiente propício para a proliferação de insetos e mosquitos Além de animais peçonhentos Representando um risco constante à saúde pública A Natália Martins Pereira Moradora há nove anos no bairro Vila Azucão Relata a angústia que vive diariamente Aqui a situação é precária, viu? Falar uma coisa pra ser bicho, cobra, escorpião Esse dia nós pegamos uma cobra aqui, ó Aí matamos, né? Porque como que passa? As crianças passam aqui Fedor, ninguém aguenta Mosquito, pelo amor de Deus Dá cinco horas da tarde Enche, enche de mosquito E aqui, ó, tá sentindo o cheiro? E quando ele liga esse cano aqui Que a Sanessu que liga Fica pior Fica horrível esse cheiro aqui Ninguém aguenta comer A gente, tipo assim, ficar na frente de casa Pra criança brincar Não tem como Porque, vou falar uma coisa É muito fedido aqui Aí vem gente de longe Com carretinho e tudo Joga lixo aqui Olha lá, tá vendo aquelas portas de guarda-roupa? Foi um homem que veio de carro Só que não conseguiu parar ele Você entendeu? Natália diz que durante o dia A empresa responsável pelo esgoto Tem fechado a boca do cano Para evitar que o esgoto Seja lançado na galeria Mas à noite, segundo ela A empresa abre Inacreditável Fede demais aqui, moço Quem mora aqui não aguenta Não aguenta ficar aqui Eu moro aqui há nove anos, viu? Nove anos é desse jeito Nove anos E eu vou falar uma coisa pra você Olha lá, aquela crosta lá Aqui tinha bichinho Tinha tartaruga, menina Tava mais bonitinho esse rio Que tava mais limpo Agora tá feio demais Ai, o menino entra ali dentro A situação O nosso cinegrafista Mostrar aqui pra gente Max, a gente pode comprovar O que essa moradora Realmente está falando Porque é muito mau cheiro Gente É insuportável Ficar nessa região da cidade Principalmente com esse sol quente E pra agravar ainda mais A situação Olha a quantidade de lixo Que tem aqui no local Infelizmente Muitos moradores Acabam não colaborando Jogando lixo aqui Conforme essa moradora disse Pessoas Moradores de outros bairros Da cidade acabam vindo aqui Fazendo descarte de lixo Nessa região Comprometendo ainda mais A situação Agravando ainda mais A situação Desse buracão Eliseu Ramos Siqueira Também reclama Da situação É com a água parada O povo fala da dengue Mas a dengue está aí dentro Tudo parado Essa água não corre Suja Fedida À noite Não suporte fedor Isso aí à noite Então o problema Aqui está difícil Cleonice Pires Mora há mais de 30 anos Na Vila Zucão E explica Que a situação Tem dificultado Até mesmo Nas atividades Mais simples Do dia a dia Tem dica Insuportável Que não dá nem Para você comer Aqui com esse mau cheiro Eu não sei O que é que esse povo Solta dentro desse buracão Gente Eu não sei Que é insuportável Esse fedor De férias Para mim Solta aí dentro Só pode Porque não tem O perna é longa Tem tempo de comer Nós de noite Tem perna é longa Demais Demais Dá conta Além do mau cheiro Provocado por conta Desta galeria Céu aberto Os moradores reclamam Ainda Da falta de iluminação Pública Nesta passarela Que foi construída Para facilitar O acesso Dos moradores Entre o bairro São João E Vila Zucão Segundo os moradores A fiação Foi furtada Aqui do local E há meses Esta região Está às escuras Tudo queimado Não tem nenhum acesso Está tudo queimado Já cansei de ligar Na prefeitura Veio um cara aí Tem que esperar A prefeitura Liberar o frio E quando Essa prefeitura Vai liberar esse fio Que até com mais De dois meses Furtaram o fio Os ladrões Roubaram o fio Estão sem fio Faz tempo? Está com os dois meses Já a fia Roubaram a primeira vez E aí colocaram de novo E aí arrancaram de novo Aí eles não vieram mais arrumar Aí a ponte está escura Que nem um breu de noite Não tem quem passa Porque eu não passo A galeria Céu Aberto Faz parte do curso De água Do Córrego da Onça Já mostramos Em reportagens Anteriores A situação Do Córrego da Onça Curso de água Que atravessa Três lagoas E desemboca No rio Paraná Que está Em estágio Avançado De assoreamento As três lagoas Que dão nome A cidade Fazem parte Da bacia hidrográfica Do Córrego da Onça Que corta Parte de bairros Da cidade E atravessa A BR-262 No perímetro urbano De três lagoas E é justamente Nesse trecho Do bairro Vila Azucão Que os moradores Reclamam Do esgoto E mau cheiro No período De chuvas Existe uma vazão De água No córrego No entanto No período De estiagem Fica boa parte Do tempo seco No trecho Que ainda tem água Ela é muito escura Devido ao descarte De efluentes Situação Que persiste Há anos Nesse córrego E que já foi Objeto de ações Na justiça Para sua recuperação Mas até hoje Nada foi feito O mau cheiro Predomina Nessa região Do córrego Que não possui Vazão o suficiente Para o descarte De efluentes Lastimável né gente É muito triste Quantas vezes A gente vem aqui Pedindo Vamos cuidar Da nossa casa Quando eu digo Da nossa casa É no contexto geral Da nossa cidade Olha só Que tristeza É você ver Um rio Um córrego Desculpa Recebendo lixo Esgoto E morrendo Porque o assoreamento Nada mais é Do que o rio Do que o córrego Morrendo Por favor gente Vamos cuidar bem Deste local aqui Que a gente chama De casa Que nós chamamos De Três Lagoas Agora a Tati Moraes Chega com um recado Muito importante Para você mulher Isso mesmo Mulher Você que está aí Acompanhando O TVC Agora Sabe da importância De cuidar Do seu corpo Da sua pele Dos seus cabelos Isso mesmo É necessário Você cuidar Da sua parte externa Para que? Para a interna A sua autoestima Sempre estar elevada Porque cuidar Da sua autoestima E infantizar A sua beleza Você já sabe né Não é luxo não É necessidade E claro O nosso corpo Também merece Todo o cuidado E o Salão Morena Mulher Traz o combo estética Corporal Com esfoliação Hidratação E massagem relaxante Por apenas 130 reais O Salão Morena Mulher Sempre com promoções E preços Que cabem No seu bolso Para deixar você Ainda mais linda E agora Também Relaxada Corre lá no Instagram Arroba Morena Mulher 3L Fique por dentro De todas as promoções Essa semana Tem promocional Junino Então aproveite Os combos Que nós temos lá também E também Através do aplicativo Fique por dentro Das promoções E marque Agende o seu horário Todas as promoções Especiais Estão lá Para você aproveitar Morena Mulher A beleza Que cabe no seu bolso No shopping Três Lagoas Obrigado Tati Agora vamos direto Para Campo Grande Com Gerson Vassoff Que está na Assembleia Legislativa Acompanhando A sessão Desta quarta-feira E traz para nós O que está sendo pautado Bom dia Meu amigo Exatamente Bom dia Para vocês Bom dia Para todos Em Três Lagoas Hoje Nós temos Quatro projetos Que foram votados Aqui na sessão De hoje Mas tem um A meta A meta da receita Total Então hoje Ela foi votada Nós ainda Essa proposta De lei Ele institui O dia Da agricultura Irrigada Em Mato Grosso Do Sul Que a ser Comemorado Anualmente No dia 15 De julho Lógico Se ela for aprovada Também Nas próximas Discussões Por aqui Também Foi votado Um projeto Do Poder Executivo E também Um outro projeto Do deputado Paulo Corrêa Do PSDB Então esse foi O resumo Da sessão De hoje Mas também Tem agenda Ainda aqui Na Assembleia Legislativa Hoje Hoje vai ser realizado Aqui o nono Seminário Estadual De enfrentamento A violência Contra a pessoa idosa Ele vai ser realizado Hoje à tarde No plenário Júlio Maia Lembrando que tem Transmissão Ao vivo Pelos canais Da Assembleia Legislativa E tem início Esse seminário À uma e meia Da tarde A iniciativa É da Frente Parlamentar De Defesa Dos Direitos Da Pessoa Idosa E atende A propositura Do coordenador Do grupo de trabalho Que é o deputado Estadual Renato Câmara Do MDD E aí O que chama A atenção Nesse seminário Hoje É que vai contar Então com a presença De lideranças Do setor Para a palestra E entre elas O representante Do Ministério De Direitos Humanos E de Cidadania O secretário Nacional De Direitos Da Pessoa Idosa O Alexandre Da Silva Então uma importante Figura do cenário Nacional Para discutir Esse assunto Hoje aqui na Assembleia Junto aos nossos Parlamentares E ademais Representantes Desse setor Que vão estar Presentes Mas também Lembrando A transmissão É ao vivo Pelos canais Da Assembleia Legislativa Israel Tá certo Meu amigo Muito obrigado Pela sua participação Companhando De perto A sessão Na Assembleia Legislativa Uma ótima tarde De trabalho Para você Gerson Bom trabalho Para vocês Em Três Lagoas E até amanhã Muito bem E a gente segue Por aqui Com o TVC Agora Desta quarta-feira Com vocês Mari Verdam E uma dica Gente Muito especial Mari Pois é Uma dica Para você Três Lagoense Porque chegou A sua vez De ter a experiência Claro Fibra Com uma oferta Imperdível São 500 mega Com Globoplay Por apenas 59,90 Por mês Nos três primeiros meses É isso mesmo Gente 500 mega Por apenas 59,90 Por mês É a sua oportunidade De ter a banda larga Mais rápida E a rede de Wi-Fi Mais estável Do Brasil E ainda Curtir a maior Plataforma brasileira De streaming Então corre E aproveita Essa oferta Imperdível São 500 mega Com Globoplay Por apenas 59,90 Por mês Nos três primeiros meses Você não vai ficar De fora dessa Não vai perder Essa oportunidade Pega o seu telefone E ligue para 0800 720 1234 Ou acesse Claro .com.br Vem para Claro Fazer o seu Multiclaro Porque você Sim Merece o novo Consulte Condições De aquisição Israel Muito bem Mari Vamos falar agora Gente De um templo Religioso Que abriga Os haitianos Que residem Aqui em Três Lagos O que que acontece A igreja Deles Não consegue O alvará De funcionamento E com isso Eles correm O risco De ter que Desocupar Esse templo Confira Na reportagem Este é o Templo Religioso Dos haitianos Evangelicos Que foi Construído No bairro Real Parque Durante a Construção O pastor Que também É pedreiro Nos contou Da dificuldade Que tiveram Para executar A obra Além de Não terem Tantos Recursos Financeiros O pastor Alega Que fiscais Da prefeitura Estavam Sempre na obra Exigindo Documentos Ou algo Que impedisse A sua execução Os imigrantes Haitianos Deixaram O país De origem E vieram Para Três Lagos Em busca De novas Oportunidades No templo Eles celebram Cultos Cantam E dançam Em busca Da paz Que não Encontraram Na terra natal Mas os fiscais Da prefeitura Novamente Exigem algo Que não está Ao alcance Desses imigrantes A última É a construção De um estacionamento Para seis carros Como explica O pastor Lourdes Jean A prefeitura Já Mandou para nós Aqui nessa obra Como contemplo Elogioso Mas ele pediu Também Para nós Dar seis vagas De carro Aqui Estacionamento Mas no caso De ser Mas não tem Não tem Não tem um lugar Para fazer E também Aqui nós Comprar Esse lote Parcelamento No loteamento Lá de Terceira Goça Fica difícil Para nos pagar Como que nós Somos Imigrantes Nós somos Estrangeiros Vem buscar Uma vida Aqui em Três Lagoas No Brasil Para nos sustentar A família Mas não dá Para me Comprar Mais um terreno Não dá Para nós Comprar Mais um terreno Para dar Estacionamento Caso não deixe Um espaço Para os seis carros O Alvará Não será Liberado Pela Prefeitura E os haitianos Correm o risco De serem Despejados Do local Mas a Prefeitura Pedir Para nós Tem que Ser Estacionamento Aí Se não Foi isso Aí Eles Farem Ok Nós temos Que desocupar Aí Ou Ele vai Lá Do Templo Mas vai Ficar Bem complicado Para nós O templo Religioso Serve para Que os haitianos Encontrem Um minuto De paz E também Resgatar As suas Culturas Acontece Que o templo Não consegue O Alvará De funcionamento Justamente Por conta Da comunicação E a Prefeitura Agora exige A construção De estacionamento Para seis carros O pastor Comentou Com a nossa Equipe De reportagem Que a vida No Haiti Está muito Difícil E que viu Em Três Lagos A oportunidade De criar A família É longe Da violência Da guerra A maior dificuldade Que este povo Enfrenta por aqui É a língua portuguesa E é no templo Religioso Que os haitianos Recarregam as energias Para suportar Todas as dificuldades Que lhe foram Impostas Por isso Por isso A importância Do templo Religioso Quando nós chegamos Aqui Mas nós somos Crentes Nós estamos vendo É necessário Que nós Temos um lugar Para nos adorar O Senhor Mas é agora Mas eu não queria As pessoas Que são crentes Quando eles não tinham Um lugar Para adorar Mas as cabeças Elas vão começar A pensar Algumas coisas E devido a estar bem Eles que não falam Português Não podem Congregar Na igreja Dos Apostos brasileiros Porque Eles não entendem Eles não falam Entendeu? Por causa disso Como que Só sair De lá Do Haiti Líder Mas eu Vi É necessário Nós construímos Esse templo Para os haitianos Adorarem O Senhor Nós entramos em contato Com a prefeitura De Três Lagoas Para saber Sobre a situação E se essas Exigências Se aplicam A outros Templos religiosos A gremiações Onde há Aglomerações De pessoas Mas até o Fechamento Desta edição Não obtivemos Resposta Pois é Né gente Pois é Aí eu faço A pergunta Será Que Nesses Locais Luxuosos De grande Concentração Também há Essa fiscalização Ferrenha Será Ou é só Lá com os haitianos Não que eles Não andem de carro Merecem Se veio Para Três Lagoas Trabalham Conquistam O seu dinheiro Pagam Seus impostos Merecem Andar de carro Mas será Será que se faz Necessário Seis garagens Prefeitura De Três Lagoas Será que Todos os outros Templos Restaurantes Bares Também Tem essa Obrigatoriedade De seis Estacionamentos Será que Os fiscais Estão indo lá Diariamente Cobrar Ou é só Lá na igreja Dos haitianos Dica-se De se passagem Que eles Ergueram Aquele Templo Na raça No suor O próprio Pastor é pedreiro Sabia Mário O próprio Pastor Vocês viram As vestimentas Deles Trabalha Durante o dia Como pedreiro E a noite Vai lá Congregar Rezar Levar a palavra Outros pastores Que estão Me acompanhando Padres Que estão Me acompanhando Sabe Como é a vida De um líder Religioso O pastor Lourdes Trabalha Como pedreiro Para sustentar A família Dele E a noite Quando tem Um tempo Se reúnem Para Trazer A cultura Haitiana Para falar A palavra De Deus Mas o fiscal Da prefeitura Está lá Querendo Saber Por que Agora Vamos então Acompanhar A prefeitura Cobrar também Outros alvarás Ou O pau Que bate Em Chico Não é o mesmo De Francisco Como está Colocando A lei Se a lei Está cobrando Ferreiramente Lá Na igreja Dos Haitianos Vamos acompanhar Também Outros templos Religiosos Não só Os templos Mas os bares Restaurantes Qual? Boates Obrigado Mari Verda Muito bem Colocado Né? Será? Tenho minhas dúvidas Vem aqui Natan Porque agora Dona Mari Eu quero falar De coisa boa Eu também Sara Temos três minutinhos Para falar De coisa boa De um dia De descanso Com a família Ai que delícia Preciso Com a família Em um lugar Incrível Que é o Aqualinda Descendo o tobogã E você pode Eu não posso Israel Não pode Por que você enche a boca Assim Israel Não pode Não pode Não pode Com esse sorteio Não podemos Porque o sorteio É para vocês Nossos amigos Internautas Telespectadores Nossa audiência Família é tudo E você pode E você pode concorrer Um par de ingressos Para o Aqualinda Já pensou? Esse final de semana Você não vai estar fazendo nada Entendeu? Não tem nada para fazer Vai lá curtir Descansar Aproveitar Levar alguém aí Da sua família Um amigo também E aqui ó É o caminho direto Para você ser sorteado Viu? 3509-7500 Dica boa hein? Vai no O sorteio é sexta Sim Sexta Então você é sorteado Na sexta Sabadão Dá um pulo lá No Aqualinda Aproveita Eu não queria dizer não Mas já que eu estou aqui Final de semana Tem aniversário De dois anos Do Aqualinda Então Já sabe né? Festa atrás de festa Por que que essa informação Direção Por que que essa informação Só chega para a dona Mari? Olha o sorriso Ou seja Se você é de casa Você não entendeu né? Ela vai estar lá No aniversário de dois anos O Felipe Para mim não chegou nada disso Não ué? O Felipe Executivo de vendas Do Aqualinda Esteve aqui na semana passada Se o senhor bem se recorda Eu lembro E ele falou Dessa festa de dois anos Do Aqualinda Eu lembro E hoje de manhã Ele esteve lá Na Cultura FM Também falando Dessa festa Agora eu quero saber Os entrelinhos Porque esse sorrisinho No canto de boca Dizer Olha o sorriso Da pessoa Que já está convidada Com a roupa de ir Inclusive Na cor Na mesma paleta Porque o Aqualinda É lindo né? A maior parte Tudo azul né? É bonito E o fundo Aqualinda Maravilhoso Se você ainda não conhece O Aqualinda Vale a pena Tirar um dia Com a criançada Independente De quantos anos Ah está com o vovô E com a vovó Pode levar também Porque você sai de lá Agora falando sério Minha Mari Você sai de lá Revigorado É verdade Você sai de lá Com a adrenalina Assim ó Para quem gosta De adrenalina Você sai de lá De boa Para quem quer descanso Também é o melhor local Gente É um combo completo Para sua alegria Felicidade O Aqualinda E nós aqui É claro A gente brinca Que eu e a Mari Mas é Realmente A gente vai sortear Esse ingresso Para você Então Bora participar 3509-7500 Tem que mandar o que? Só tudo? Tudo Mandou a palavra Tudo Mandou tudo Porque família É tudo Então sexta-feira Nós iremos sortear Esse par de ingresso Boa sorte Para você também Muito bem Dona Mari Pois é Você sabe né Primeiro bloco se foi Agora é hora De chamar o Pulseira de Prata Ai Israel E aí Meu amigo Alfredo Já está lá Se posicionado Para trazer as ocorrências Policiais Não saia daí Que vem Pulseira de Prata Pulseira de Prata Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN Yes Cosmetics A marca brasileira Que revolucionou O mercado de perfumaria E cosméticos E tem mais de 130 unidades Pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria Mais de 200 produtos E 100% vegana A Yes Cosmetics Oferece o que é de melhor Em perfumaria E skincare E maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas E sinta de perto Essa nova experiência De cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades No nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade para realizar Cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações Pelo 3919-1100 Bem-vindo a Leia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta Sua Casa Leia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 A Leia Casa Com seus sonhos No mês dos namorados O amor está no ar No Instituto Visão Solidária Preparamos algo especial Para você Uma promoção imperdível Todos os dias da semana É isso mesmo Cada dia Uma oferta diferente Para você se apaixonar Ainda mais pelo IVS Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Arraia das Lojas G A festa mais animada do ano Chegou Chapéu de versos modelos A partir de R$ 9,99 Fantasia junina Vestido infantil Do P ao GG Só R$ 49,99 Moldura junina Para fotos Apenas R$ 54,99 Parcele suas compras em 12 vezes Sem nada de juros nos cartões Arraia de ofertas Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Designer de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas A premiação do MSK É exclusiva para a nossa região E comprando Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande As festas chegaram E o dinheiro acabou A semana da grana Voltou Por apenas 10 reais O MSK está sorteando 130 mil reais Só no quarto sorteio E tem mais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil No giro da sorte 30 prêmios de mil reais E no quarto sorteio 130 mil E só mesmo 130 mil reais De uma só vez MSK Que ajude e concorra Agora está na hora O DBC agora Está na hora do Pulseira de Prata O DBC agora Muito bem Pulseira de Prata no ar Sempre agradecendo A sua audiência A sua companhia Neste horário E vamos falar De acidente de trânsito Ontem Inclusive Chamou a atenção E logo repercutiu Nas redes sociais Inclusive Ainda aí Nos trends Aqui do Facebook Do Instagram Um acidente Que aconteceu Em um cruzamento Como existem milhares No chão Pare Só que está desgastado Por conta do tempo Na placa Pare E mesmo assim Motorista Desavisado O motorista Vai saber Onde que é Que estava Com a cabeça Não parou E aí Você já sabe Né? Alfredo Neto Ao vivo Comigo Aqui Ele vai contar Para nós É Alfredo Pare E estava lá Meu amigo E o resultado O que foi? O resultado Foram cinco carros Danificados E o autor Desse acidente Israel Internado Após passar mal E ser entubado Pelos socorristas Do SAMU Depois ali De um mal súbito De acordo Com as informações Repassadas Pelos socorristas Do SAMU O motorista Desse carro Que causou o acidente Estava consciente Orientado Mas bastante agitado Entrou em surto E precisou ali Ser Feito Esse trabalho De intervenção Para manter Os sinais vitais Do mesmo Que acabou Sofrendo mal súbito Devido ao estado Que estava O acidente Ocorreu no final Da tarde de ontem No cruzamento Da rua Manuel Ferreira da Rocha Com a rua Eumano Soares O motorista Do C4 Palace Estava na rua Eumano Soares No sentido rodoviária Fazendo ali Uma espécie De roleta russa Segundo informações Ele teria passado Por todas as Preferenciais Em alta velocidade Não respeitada Ali a sinalização De pare Quando no cruzamento Com a Manuel Ferreira da Rocha O mesmo Acabou Atravessando o pare E sendo atingido Por uma Fiat Toro Que fazia o sentido Avenida Eloy Chaves Até a Antônio Trajano O motorista Da Fiat Toro Não conseguiu frear A tempo Bateu nesse C4 Palace Que foi parar Na contramão Batendo em um Honda Civic A Fiat Toro Perdeu o controle O motorista Não conseguiu controlar O veículo Por conta do airbag Bateu em mais dois carros Um Volkswagen Polo Que posteriormente Bateu em um Fiat Estrada Que estava estacionado Foram ali Cinco veículos Envolvidos Todos com destruições Consideráveis E o motorista Desse carro Causador do acidente Após ali Entrar em crise Precisou Da intervenção Dos socorristas Do SAMU Esse homem Acabou sendo entubado E levado em estado grave Para o Hospital Auxiliadora Aonde precisou De manobras Médicas Para o mesmo Ter sinais vitais E continuar sendo assistido Pelos médicos Do Hospital Auxiliadora A polícia militar Os agentes Do departamento De trânsito Deptran E também O corpo de bombeiros Estiveram no local Felizmente Não tivemos Outras vítimas Apenas os danos materiais Que ficaram Para essas pessoas Envolvidas Nesse acidente Agora O inquérito policial Que será conduzido Pela primeira delegacia De polícia civil Israel Vai investigar o caso Para tentar saber O que aconteceu Por conta Desse condutor Ter feito aí Essa famosa Roleta russa Para saber Se ele estava Fugindo de alguma coisa Se teria passado mal Na direção do veículo Se teria utilizado Bebedas alcoólicas Ou algum tipo De entorpecente Qual seria a motivação As causas E circunstâncias Para que o mesmo Não tivesse respeitado A sinalização de par Ter invadido A preferencial E causado Esse acidente Que causou ali Um certo tumulto E também A preocupação De muitos Porque assim Que os moradores E usuários da via Viram aquele monte De carro ali Amontoados Por conta desse acidente O pior Muitos pensaram Que alguém Tivesse ido a óbito Por conta De um atropelamento Mas felizmente Apenas Dando os materiais Para os demais É apenas Esse condutor Desse carro Causador do acidente Que segue internado Em estado grave Israel O Alfredo Pode deixar o Alfredo Aqui comigo Aqui direção Por favor Porque hoje de manhã Quando o Alfredo Porque assim Como funciona Vou te explicar rapidinho O repórter Cole todos os dados Chega na redação E vai montando A sua reportagem Para falar no ao vivo Certo O Alfredo chegou hoje de manhã Eu já tinha visto Mais alguma coisa Sobre esse acidente Mas eu nem tinha Me atentado Ao carro Alfredo Agora acompanhando A sua reportagem Meu amigo Inclusive Hoje pela manhã Você estava na avenida Capitão Lito Mancini Na esquina Com a João Carrato Certo? Ontem A tarde Eu estava também Na rua João Carrato Só que na rua De baixo Da avenida Capitão Lito Mancini Qual é Alfredo? Você sabe? Em cima Tem a Zuleide Pé Estabox E a Orestes Pratos Tibere Orestes Pratos Tibere Que é a rua Inclusive Da matriz Da igreja Certo? Pois bem Alfredo Eu estava Ontem Por volta Das 4 16 horas E 40 minutos 16 horas E 40 minutos Vai ligar Dos fatos Você aí Eu estava Na João Carrato Na esquina A Orestes Pratos Tibere Que é a rua Da matriz Bem na esquina Quando esse Cidadão Passou com Esse carro Citroën C4 Põe a imagem Palas Oi? Ah o C4 Citroën C4 Palas Isso C4 Palas De cor cinza Passou Em alta velocidade Ele passou Vou pedir Só pra você dar Um pause Na hora que ele Chega ali No cruzamento Do pare Tá direção Nós estamos Com as imagens Do acidente Ó Préstimo Aí parou Aí Exatamente Esse carro Eu estava Na Na João Carrato Bem na esquina Quando este carro Por volta das 16 horas 40 minutos Fez uma conversão Ali Alfredo Em alta velocidade Em alta velocidade Ainda falei Com a pessoa Que estava Do meu lado Meu Deus do céu Pra que que o cara Corre Desse jeito E ele estava Acompanhado Viu Alfredo Ele não estava Sozinho Dentro do carro Não Estava acompanhado Fez uma curva Ali Meio que Tipo Querendo Derrapar Sei lá Que ele queria Pode colocar Alfredo Novamente Aqui na tela Em alta velocidade Olha só Depois que eu estou Acompanhando aqui Sua reportagem Liga Todos os fatos Ou seja Das 4h40 Até O acidente Era o mesmo Condutor Que provocou Esse acidente É meu amigo Alfredo Tá difícil O trânsito Viu Israel E É claro Que a gente Só pode Comentar A gente Só pode Falar Aquilo Que A gente Mas Algumas As pessoas Que conhecem O condutor Do carro Diz Que o mesmo Teria Problemas Com a dependência Química Fato Esse Que a gente Precisa apurar Primeiro Para poder Trazer A tona Se há Veracidade Ou não Se esse Condutor Faria Uso De produtos Químicos Como cocaína Ou não Segundo Testemunhas O mesmo Teria Problemas Com entorpecentes E a gente Precisa levantar Essa informação Mas uma coisa Que foi levantada Israel Assim que As imagens Desse acidente Começaram a circular E Ainda preciso Fazer um levantamento Com a polícia Civil Se de fato É ou não Era uma perfuração No parabrisa Dianteiro Desse carro Que se assemelha Se assemelha muito Com perfuração De projétil De arma De fogo Não dá Para afirmar Se é Ou não De arma De fogo Se foi Em decorrência De um fato De uma tentativa De homicídio Ou de um disparo De arma de fogo Que esse homem Teria acelerado O carro Querendo fugir De alguma coisa E causar Desse acidente Mas assim São alguns fatos Que precisam Ser levantados E que Só posterior A ocorrência Registrada Que foi percebido E agora Chama atenção Os fatos Porque não é normal Em um bairro Populoso Bairro Onde temos ali Tráfego De crianças E adolescentes Em horário De saída De escola Alguém Praticar A velocidade Que esse condutor Estava praticando Falo isso Com propriedade Própria Porque moram Nas redondezas De uma escola Ali na região Do Parque São Carlos Aonde a velocidade Que condutores Colocam Principalmente Em região De escola E postos De saúde São enormes Em alta velocidade E infelizmente A gente vê Que o trânsito Está servindo Como um verdadeiro Ringue de batalhas Aonde todos Entram E aqueles Que tiverem A maior coragem Ou tiver a maior Oswaldia Saem vivos Infelizmente A gente vê Que casos Como esse Vem acontecendo E nesse Caso Israel Vai ser necessário Um trabalho Mais profundo Da polícia civil Para poder apurar Para saber O que de fato Ocorreu Se esse condutor Passou mal Se ele estava Fugindo de alguma Situação Se ele Teria feito O uso De algum produto Químico Ou bebidas Alcoólicas Para estar fora De si Se teria Sofrido mal Súbito Para poder fazer Esse inquérito Deslanchar E correr Para que possa Ser trabalhado E levantado As informações Mas dos males O menor Felizmente Nenhuma pessoa Foi atropelada Nenhuma pessoa Perdeu a vida Ou acabou Em estado grave Por conta Dessa irresponsabilidade No trânsito Mais uma registrada Entre as agostas Israel Pois é Alfred Pois é Inresponsabilidade Já pensou Se atropelar Aquele motoqueiro Aquele ciclista Não esquecemos Ainda Do senhor Anderson Olmos O nosso amigo Que morreu Por conta De um irresponsável Que cruzou A roleta russa Tá Nós não esquecemos Não Nosso companheiro De serviço Morreu No trânsito De Três Lagoas Aqui Ontem Muito semelhante É bom A polícia Acompanhar De perto Né Porque nós Estaremos atentos Também A esse fato Alfredo Segura aí Que a Mari Tá chegando Por aqui Com recado Super Olha Esse recado Realmente Dá gosto Viu Mari Pois é Israel E nós estamos No finalzinho De junho Mas você sabe Que junho Julho Se não me engano Até agosto Viu Pode ter festa junina Julina E agostina Também E ó Aqui na Oja G É o melhor lugar Onde você encontra Tudo Tudo pra sua festa junina Seja do seu trabalho Seja aquela festa Na fazenda Na fazenda Sabe Seja aí na sua casa Lá você encontra Tudo E com um precinho De levar pra casa Você pode levar Tudo Em até 12 vezes Nos cartões Sem juros Olha só Arraia das lojas Arraia das lojas G A festa mais animada Do ano Chegou Chapéu Diversos modelos A partir de R$ 9,99 Fantasia junina Vestido infantil Do P ao GG Só R$ 49,99 Moldura junina Para fotos Apenas R$ 54,99 Parcele suas compras Em 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões Arraia de ofertas Lojas G A gigante do celular A gigante do celular A gigante do celular Aqui em Tras Lagoas Lá no centrão Da cidade Corre Que eu sei Que nesse final de semana Ó, 29 Tem festa junina E você vai arrasar Comprando tudo Aqui na loja G Israel Espíndola Muito bem Vamos direto Já com o Alfredo Pra gente fechar Aí a pauta Do pulseira de prato Meu amigo Uma ossada Humana Foi encontrada Por um capataz De uma fazenda Lá em Inocência Alfredo do céu Chegou a arrepiar Aqui meu amigo É Israel Eu estava conversando Com o doutor Rodrigo Delegado De Inocência A qual informou Que após O trabalho investigativo Eles conseguiram Levantar Que essa ossada Teria sido De uma vítima Que foi executada De forma violenta Possivelmente A tiro Facadas E pauladas Porque o crânio Estava bastante esfacelado Tinha bastante lesões Essa ossada Foi encontrada Em uma fazenda Na região De Inocência Após O trabalhador Rural Que faz ali O cuidado Dessa propriedade Que fazia Rondas ali A procura de gados Ou de alguma Coisa errada Na propriedade Acabou localizando Numa região De mata Essa ossada Que estava esparramada Não estava Concentrada em um local Estava esparramado Bastante ossos Em vários locais E uma veste Um pedaço De vestimenta Que seria Desse corpo Estava em outro canto O que leva A polícia A acreditar Que após A execução Dessa vítima E assim Que o corpo Começou a entrar Em decomposição Alguns animais Possam ter Levado Partes desse corpo Para pontos diferentes Agora A polícia Trabalha Na tentativa De identificar Quem seria Essa pessoa Que teria sido Levada Para aquele local Executada E posteriormente Desovada Conforme o delegado Da polícia civil Como o esqueleto Encontrado Já apresentava Bastante detoriação Acredita-se Que faz Mais de anos Que esse corpo Tivesse sido Descartado ali Já tem um bom tempo Uma ossada velha Conforme O tempo Acabou ali Fazendo Ficar A situação Dessa ossada Desgastada Então a polícia Acredita Que há um bom tempo Esse corpo Tenha sido Descartado Naquele local Agora a polícia Tenta descobrir Quem é essa vítima Fazer essa Identificação E assim Conduzir O trabalho De inquérito Para investigar Se essa morte Como se ocorreu Se foi naquele Exato local Se o corpo Foi apenas Desovado A motivação E os autores Desse homicídio Seguido De desova De cadáver Naquela propriedade Rural Naquela região De mata E essa Não é a primeira vez Israel Que ossadas São encontradas Na região Entre inocência Silvilha E Três Lagoas Como ainda Não se tem Informação Israel Da motivação Da morte E nem A identificação Da vítima Então A gente Não pode Adiantar Qualquer tipo De situação Mas Essa região Israel Tem muitos Casos De envolvimentos Com entorpecente Pessoas que acabam Devendo para o tráfico Ou as vezes Os famosos Mulas Que acabam Pegando a droga Em Campo Grande Na divisa Com Bolívia E Paraguai E tentam Dar o pino No crime organizado Para sumir Com o entorpecente Acabam subjugados Executados E desovados Em regiões de mata Onde a localização Do cadáver É dificultado Por conta Da topografia Agora É o inquérito policial Que vai Indicar A motivação Dessa morte Fazer a identificação Desse cadáver E assim Tentar descobrir Quem são os autores Para poder Fazer Esse caso Ir parar Na justiça E a justiça Tomar conta A partir desse momento Que eles consigam Concluir o inquérito Israel Muito obrigado Pela sua participação Amanhã você volta Com mais pulseira De prata Isso mesmo Gente Complicado Vamos Olha o tempo Olha a hora Facebook.com Barra cultura tvc Facebook.com Barra jpnews MS Vamos saber quem está Por lá Israel Espíndola Quem será Quem será Que está comentando Com a gente Nesta quarta-feira Última semana De junho Já Final de semana Tem festa junina É São João Dia 29 São Pedro São Pedro São Pedro São Pedro São João foi segunda Pode colocar aqui Diretor Facebook Está esperando Por um convite Vamos Não Não vai pôr Só um pouquinho Só um pouquinho Enquanto isso a gente Continua falando De festa junina De São João De São João De fogueira São Pedro Sábado Então olha Estou aceitando convites Estou aceitando Estou aceitando roupa xadrez É o que não falta Para a gente Qual foi a última festa Que você foi Ah você foi esse ano Sábado Sábado Muito bem diretor A gente está sem tempo Quase não está Já estamos já estourados Já Ae Muito obrigada Diretor JP News Simone Lúcio Oi Marisrael Eu nem sei se eu vou Para a escola hoje Porque estou meia dodó E gripada E a gripe pegando Ah Flavinha Todo mundo né Olha melhoras para você Toma remédio Toma remédio Para você voltar logo Para a escola Tá bom Um beijo A Rejane Isso é uma barbaridade O que a prefeitura Está fazendo Sabemos que eles Não tem condições financeiras Porque a prefeitura Não faz as coisas Aí para eles Af é para acabar Tempo religioso Dos haitianos Rejane É complicado né Alguém que pode Precisa ajudar eles Você falou tudo Parabéns Bora fiscalizar Os outros lugares Rejane aí participando Da nossa Da nossa entrevista Da nossa matéria A Laísiane também Mandando bom dia Mandando eu quero E depois ela mandou Eu não conheço Ah deve ser o Aqualinda Então você pode conhecer Viu É maravilhoso Silvério também Mandando bom dia A todos A Roseli também Mandando bom dia Simone Lúcio Que é a Flavinha Já está aqui com a gente também Ela falou que está Dodói novamente Melhoras para você E um beijo A Tia Mário Do Tio Israel Tem mais Diretor Do Lobo também Bom dia Bom dia Márcia Fonseca Tarde Três Lagoas Jupira Casal Simpatia Hoje tem Coríntia É meu amigo Vai Coríntia Vai para a série B Vocês estão sabendo disso A Beatriz Alves Mandando bom dia Também A Márcia Fonseca Bom dia O Elias Vicente Bota esses fiscais Um beijo Um beijo Minha mãe Minha mãe Jussara Olha Mielson Um beijo Para você Para sua mãe E toda a sua família Muito obrigada Por vocês estarem aqui Comentando Compartilhando E participando A gente volta já Não sai daí Ei Qual é o seu maior sonho Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Casa das cores Rede de postos Sete mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcrede Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo ICN Bem-vindo A Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta A sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993184073 A Aleia Casa com seus sonhos Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim Uma cooperativa Onde a relação É mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Se cobre, crede, vale Fazer parte, vale Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Arraiá das lojas G A festa mais animada Do ano chegou Chapéu diversos modelos A partir de R$ 9,99 Fantasia junina Vestido infantil Do P ao GG Só R$ 49,99 Moldura junina Para fotos Apenas R$ 54,99 Parcele suas compras Em 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões Arraiá de ofertas Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar No mês dos namorados O amor está no ar No Instituto Visão Solidária Preparamos algo especial Para você Uma promoção imperdível Todos os dias da semana É isso mesmo Cada dia Uma oferta diferente Para você se apaixonar Ainda mais pelo IVS Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Precisando abastecer o seu veículo A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de estoque E sabe o que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Promoção à Casa dos Sonhos Acesse vive.com.br Para mais informações De volta com o TBC Agradecendo sempre a sua companhia Já vamos direto à informação O diabetes é uma das doenças mais comuns no Brasil O Ministério da Saúde estima que cerca de 20 milhões de pessoas Já convivem com a doença no país E cada vez mais pessoas mais jovens estão iniciando o tratamento mais cedo E isso indica que muitas pessoas não têm seguido hábitos alimentares e comportamentais de forma correta Confira a reportagem O Gerson tem diabetes há 28 anos O histórico dele vem de família Pai e irmã também foram diagnosticados com a doença De lá pra cá O tratamento se mantém contínuo E acompanhado de perto pelos profissionais de saúde O pai só passou a insulina Nos primeiros dias achei ruim Depois acostumei Outro dia na parte da manhã Eu tomava uma dose Antes de dormir tomava outra Aí de repente era uma médica Eu até esqueço o nome dela Falou, olha, a insulina está ruim Pra você controlar Você tem que tomar uns remédios Ela me passou uns remédios Eu já lembro muito bem dele Que eu estou acostumadíssimo Que é o Xiguidu e o Nesina Pio Que tomam ele até hoje Controlo Até os médicos Porque tem tempo que muda os médicos Aí me elogia, né? Falar que eu estou conseguindo um bom controle Porque ontem mesmo Porque ontem na manhã Eu purei o dedo e deu 68 Quando recebeu o resultado positivo O Gerson ainda estava na ativa E fazia parte do efetivo policial Naquele dia a vida dele mudou totalmente E a saúde passou a ter um valor ainda maior Mas eu como de tudo Os médicos falam Você não vai estar com vontade de comer um negócio aí Não como Pode comer, eu como Eu faço doce aqui em casa Eu como É pouquinho também, né? Certo? É isso Ele fala Você está fazendo exercício? Ele descobre também O dia 26 de junho É marcado pelo dia nacional do diabetes A doença causa a falta de insulina Ou a incapacidade do hormônio De exercer as funções no corpo Assim elevando a taxa de glicose no sangue Em Três Lagoas Cerca de 8.300 pessoas têm diabetes Sendo a maioria delas mulheres Com 4.900 diagnosticadas Mas esse número ainda pode estar subnotificado De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde O diabetes é classificado em dois tipos O 1 e o 2 O 1 é mais diagnosticado em crianças Mas ele ainda é menos frequente O tipo 2 é o mais prevalente Sendo diagnosticado em pessoas com idade mais avançada Acima dos 40 anos Porém, os dois tipos da doença Têm atingido cada vez mais as pessoas mais jovens O diabetes está principalmente associado a fatores genéticos E também aos maus hábitos alimentares e o sedentarismo Que podem causar a obesidade Como explica o médico e diretor de saúde coletiva Vinícius Neves A diabetes tipo 2 tem uma relação familiar importante Porém, o estilo de vida é muito mais determinante Então a gente tem pessoas que têm familiares com diabetes Na família, sim, mas conseguem controlar bem e não desenvolver E tem pessoas que desenvolvem, às vezes, o diabetes Sem mesmo ter algum familiar Então são fatores A questão familiar você não controla Mas controlando os fatores de risco Que é a questão da alimentação, do peso Da atividade física Isso você consegue, de repente, evitar de desenvolver Se não tratada A doença evolui para quadros graves Como a hipertensão E também pode causar acidente vascular cerebral O AVC Que é uma das principais causas de mortes no Brasil Quando diagnosticadas As pessoas com diabetes Precisam mudar completamente os hábitos E a alimentação Para conseguir manter o controle do açúcar no sangue A primeira coisa que a pessoa tem que fazer É controlar a alimentação E aí passar para um profissional De preferência, um nutricionista Que sabe ajudar a pessoa A manter coisas que, de repente, ela gosta de se alimentar Para que ela não perca o prazer na alimentação, inclusive Mas também controlar aquilo que vai mexer demais No açúcar do sangue dela Então o controle da alimentação é fundamental Aliado a isso, medicações Que vão precisar ser necessárias Mas também uma prática regular de atividade física Em atividade física pode ser a que a pessoa tiver preferência Ou aquela que ela conseguir fazer com maior frequência A gente costuma dizer que a atividade física ideal É aquela que a pessoa consegue fazer e continuar Então pode ser caminhada Pode ser academia Pode ser dança Pode ser jogar algum esporte Praticar qualquer coisa Desde que ela consiga perder calorias naquilo Então precisamos desses três componentes A medicação, o controle da alimentação e a prática regular de atividade física Sem qualquer um deles o controle nunca vai ser adequado Com o avanço da ciência foram descobertas As novas formas de tratamento e medicamentos Alguns foram incorporados pelo SUS Como medidor de glicose pelo dedo Outros ainda só estão disponíveis na rede privada Como os dispositivos subcutâneos e a bolsa de insulina Que são encontrados por um alto valor e dificultam o acesso Para Vinícius, os avanços são importantes e contribuem para quem depende do tratamento Tem, a gente tem diversos medicamentos que nas últimas décadas têm aparecido Que tem principalmente postergado a questão da pessoa precisar realmente tomar insulina E mesmo as insulinas, tem surgido novas insulinas melhores Então as que eram lá no início causavam muita rejeição Depois a gente passou por um tipo de insulina que a gente ainda utiliza bastante Mas a pessoa às vezes tem que tomar duas, três, quatro vezes no dia Hoje a gente já tem insulinas que você toma uma vez no dia e o controle é melhor Tem medicações orais também que já tem conseguido fazer um controle muito bom da diabetes Então hoje a gama de medicamentos é bastante disponível São vários diferentes, para funções diferentes E aí o profissional médico pode manejar isso conforme a individualidade de cada um Conforme cada pessoa, para que ela evite chegar na insulina E se chegar também tem alternativas boas aí que evite o número de picadas em excesso O município de Três Lagoas oferta um programa de controle e combate ao diabetes Que conta com uma equipe multiprofissional Que inclui educadores físicos, nutricionistas, psicólogos e clínicos especialistas Chegou a hora de Três Lagoas experimentar um novo conceito de beleza A Yes Cosmetics está para oferecer um melhor em perfumaria, skincare e maquiagem Pois é, com fórmulas veganas que são livres de parabéns e não realizam testes em animais Quantas vezes você diz sim para você mesmo? É a beleza que importa é aquela que nos une Visite a Yes Cosmetics no Shopping Três Lagoas E sente de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar Acompanhe também as novidades pelo Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Ou acesse também o QR Code aqui na tela Está bem aqui no cantinho Yes Cosmetics aqui no Shopping Três Lagoas Israel Espíndola Muito bem, dona Mária Há poucos nós falamos com a da Josiane Para quem não está lembrado A Josiane é a mãe do Joaquim, certo? E o Joaquim precisa usar uma hortice Depois de complicações que ele teve durante a gestação Essa hortice custa 5 mil reais Nós fizemos a matéria Pedimos para que vocês pudéssemos ajudar a contribuir Está aí o Joaquim já com a hortice E a hortice faz Que coisa linda A hortice já dando efeito Porque ele não conseguia nem engatinhar, gente E hoje ele está aí, ó Brincando Essa hortice que ele usa na cabeça Gente, ele tem 9 meses de idade Certo? A mãe continua aí na busca Para tentar apagar aí essa hortice E com isso ela faz costuras Acontece que a máquina dela estragou Está aí a máquina de costurar Está estragada Ela faz roupinhas para os pets Olha aí, ó Mari Verdana Ela faz essa gravatinha Está certo? Faz chuquinha e tudo mais Para ajudar esse garotão aí Então se você puder nos ajudar Quem souber que tem aí uma máquina, né? De costura Que possa nos ajudar Entre em contato conosco 3509-7500 Ou mande a mensagem no Facebook do JP News Ou no Facebook da Cultura TVC Fala, ó Zé, eu tenho uma máquina aqui Vou doar para a Josiane Para continuar costurando Trazendo, revertendo Fazendo dinheiro Para a família dela E para o Joaquim Estamos na torcida Para o Joaquim Essa que é a verdade Agora eu quero falar para vocês De um local Muito bacana Vamos Ah, tá Vamos com a Mari Verdana Tem um recadinho especial Depois eu vou chamar a matéria Essa matéria Eu quero assistir de perto Com você, viu Mari? Olha só Há mais de 25 anos No mercado de Três Lagoas A Vidrobox é a referência Em vidros e esquadrias de alumínio Com foco, gente Inabalável em produtos De qualidade E tecnologia de ponta A Vidrobox mantém Um padrão de excelência Que supera suas expectativas Cada projeto É tratado de forma personalizada Garantindo que as suas necessidades Sejam atendidas com perfeição Confie na Vidrobox Para transformar os seus ambientes Com elegância e sofisticação Passa lá na Vidrobox Fala com os vendedores Eles irão te auxiliar Na escolha certa Vidrobox fica ali na rua João Carrato 1040 Passa lá Faça aquela visita Leve o seu projeto E descubra Por que a Vidrobox É a escolha número 1 É a escolha número 1 Em vidros e esquadrias de alumínio Vidrobox Qualidade e inovação Em cada detalhe Israel Espíndola No último final de semana A Mari Verdam Junto com a nossa equipe Foi conhecer um lugar Incrível Quer conhecer também? Então acompanha a reportagem Você sabia que pode viver O extraordinário A 150 quilômetros de distância De Três Lagoas? Pois é Em apenas duas horas de viagem Você pode compartilhar momentos Em família E criar histórias E laços Com a natureza Localizado no Noroeste Paulista Estou falando de Grandes Lagos Resorts E parque aquático Com diversão e conforto Para toda a família O Grandes Lagos Que fica em Santa Clara do Oeste São Paulo Proporciona momentos incríveis Para os seus hóspedes Quem escolhe passar alguns dias Por lá Desfruta de um ambiente maravilhoso Tranquilo Para você Que pretende relaxar Nos resorts E cheio de adrenalina Com o parque aquático Que conta com diversas atrações Como piscina de ondas Tobogãs Playground Rio Lento Big Balde Queda da Serpente E muito mais Ah, e lembrando que as águas São termais Para te receber o ano todo Para você que é do time de Calmaria Um lugar certo é esse daqui Crianças, adultos Desse calor Tem que se festar Aqui nesse espaço Já você que gosta Daquele passeio de lancha Tem o nosso lugar Logo ali E pega aqui A parte do rio As margens do rio Agora Se você é do time De adrenalina Como eu O nosso lugar É aqui E no último final de semana Os associados do parque Ganharam mais uma atração Uma área exclusiva Para embarcar nos passeios de lancha Saborear a maior peixada Do estado de São Paulo E também degustar Diversas opções de drinks E não para por aí Porque além de tudo isso Os sócios extraordinários Podem contemplar de perto A beleza do pôr do sol Os idealizadores do Grandes Lagos Jorge Abucater E Maura Abucater Contam a felicidade Da realização De mais um sonho Realmente Começou com um sonho mesmo Inclusive Nós começamos sonhando Compartilhamos os sonhos Com outras pessoas E aí Começou a tornar-se realidade Então Há 12 anos atrás Nós abrimos as portas Assim Perto de hoje Uma estrutura bem menor Nem graças a Deus Mas fomos crescendo Igual eu falei há pouco Ali com uma sócia Que nós temos 12 anos de idade Ou seja Grandes Lagos É uma criança ainda Do tanto que pode crescer Que pode desenvolver A nossa região Turisticamente Fico muito feliz E Mais uma Entrega aos nossos associados Esse deck aqui Essa beira do rio Foi muito sonhada Muito trabalhada Para poder acontecer E hoje A gente está Num dia muito especial Com o Assim A gente tem que agradecer A Deus Porque Esse dia Está maravilhoso Muitos associados Presentes Muitas autoridades Isso nos torna Muito Orgulhosos Orgulhosos E quero sim Fazer um convite especial A todos os sócios Do Grandes Lagos Que venham E venham Desfrutar Desse espaço Novo E Maravilhoso Eu sou suspeita Para falar Mas O lugar aqui Ficou muito lindo E é acolhedor Para toda a família Divago é o responsável Pela área de gastronomia Do deck Animado com a nova atração Ele reforça Os horários de funcionamento É um prazer Estar aqui com vocês Fazendo a inauguração Desse deck Virante deck bar Onde nós vamos trazer Uma gastronomia contemporânea Os pratos 95% Vamos dizer assim Autorais Então são pratos Com uma tecnologia nova De construção Vocês só vão encontrar Aqui São pratos feitos Exclusivamente Para esse momento Aqui do deck Além de drinks Autorais também Aqui vai funcionar De terça A quinta-feira Das Três e meia da tarde Às 20 horas Sexta e sábado De dez da manhã Às 20 horas E domingo De dez da manhã Às 18 horas São 12 anos De Grandes Lagos Por lá já se passaram Milhares de famílias E quem vem uma vez Volta sempre Pois o lugar é incrível E a família Grandes Lagos É acolhedora Representando toda a equipe Márcio Adalto Executivo de relacionamento E trade marketing Ressalta a satisfação De mais uma conquista Mário É um prazer imenso Para nós Que estávamos recebendo vocês Pessoal da TVC Grupo RCN Que já é um grupo Parceiro do Grandes Lagos E pra gente É um privilégio Uma inauguração Tão aguardada De uma área Que vem abraçar aí Os sócios Do Grandes Lagos Que tem esse espaço Que é o espaço Extraordinário E dentro do Extraordinário Ganhando Essa área maravilhosa Que é o nosso Mirante das Águas Que está trazendo Pra gente aí Vocês estão vendo Aqui atrás O nosso bar Do deck Aqui do Grande das Águas Que traz Tudo que é Da novidade Da culinária Tudo relacionado Ao peixe Porque estamos No Rio Aqui no encontro Dos rios Bebidas maravilhosas Então pra gente É um orgulho Muito grande Entregar isso Para os nossos sócios E Santa Clara Do Oeste Também merece Né Márcio Com certeza É um município Que abraçou A ideia Do Grandes Lagos Grandes Lagos Tem ainda Um pouco mais De 10 anos Está nascendo Ainda Para as águas Mas já tendo Aí Um retorno maravilhoso Um legado De sucesso Com certeza E como já dizia Jota Quest Além do horizonte Deve ter Algum lugar bonito Pra viver em paz Onde possa encontrar A natureza Alegria Felicidade Com certeza E é claro Que tem Unidos pelo Rio Paraná Vem aí Tuna É isso É isso É um outro Empreendimento Que nós estamos Fazendo Em Capitólio Minas Gerais Lá nos Quênios de Capitólio Então Nós estamos Fazendo Passaporte Horizontes Nós estamos Unindo os dois Projetos Né Lá nos Quênios de Capitólio Nós estamos Construindo um Parque A4 Tuna Já existe Um Parque De Aventura Pauá Funcionando Com tiroleiras Em cima Dos quênios Quênios Passeio De Lancha Então Agora Nós estamos Fazendo Unindo Os dois Projetos Dia das Mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas Mais importantes Para a sua Família O Grupo RCN Vai dar Presentes Especiais Para quem É tudo Para você Compre Nas empresas Participantes Preencha O cupom Virtual E concorra Atenção Para as Empresas Parceiras Alternativa Náutica E panificadora Shopping do Pão Família É tudo Mais uma Promoção Grupo RCN Juntos A gente Faz a Diferença Quando Pessoas Se unem Por um Mesmo Propósito E decidem Ser donas Do seu Próprio Negócio Nasce Assim Uma Cooperativa Onde A relação É mais Que um Simples Benefício É mais Facilidade É mais Produtividade Mais Mais proteção Mais Vantagens É mais Que uma Escolha Financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Bem Bem-vindo A Aleia Três Lagoas Condomínio Fechado Com Construção Eficiente Exclusiva E segura Entrada Facilitada E com Minha Casa Minha Vida Você tem Subsídios De até 53 mil Reais Vendas Aceleradas Corra E garanta Sua Casa Aleia Visite Nossa Loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale Conosco 993 18 40 73 Aleia Casa Com Seus Sonhos Cuidar De você Mesma Não é Luxo É Necessidade Venha Para Morena Mulher E confira Os pacotes Exclusivos Aqui Na Morena Mulher Você pode Fazer Cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design De sobrancelhas Manicura E pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza Que cabe No seu Bolso Aqui No Shopping Três Lagoas Vidrobox 25 anos De dedicação E excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidrobox Conta com Uma equipe De profissionais Especialistas No segmento De vidros E esquadrias De alumínio Oferecendo Produtos De qualidade Elaborados Com a mais alta Tecnologia Garantindo Um padrão De excelência Na Vidrobox Cada projeto É tratado De forma Personalizada Sempre visando Atender As necessidades Únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir? Chame a Vidrobox Vidrobox Para quem leva Qualidade a sério Rua João Carrato 1040 A premiação A premiação do MSCAP Exclusiva para a nossa região E comprando Você ajuda Hospital de Amor De Campo Grande As festas chegaram E o dinheiro acabou A semana da grana Voltou Por apenas 10 reais O MSCAP está sorteando 130 mil reais Só no quarto sorteio E tem mais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil No giro da sorte 30 prêmios De mil reais E no quarto sorteio 130 mil E só mesmo 130 mil reais De uma só vez MSCAP Ajude e concorra De volta com o TVC Agora Dessa quarta-feira E vamos falar De um leilão Que o Hospital Auxiliador Está fazendo Com a camiseta Atenção Os palmeirenses Para quem é fã De esporte Olha O grande ídolo dos palmeiras Assinaram uma camiseta E o Hospital Auxiliador Está fazendo esse leilão Para agariar fundos Entenda melhor Na reportagem Do Emerson O Hospital Auxiliador Está organizando O leilão beneficente Que vai doar Uma camiseta Do Palmeiras Da Libertadores 2021 Para quem oferecer Uma maior aposta Sobre esse assunto Eu vou conversar Com o Marco Caldeirão Que é diretor-geral Aqui do hospital Que vai falar Para a gente Sobre esse leilão Marco Fala para a gente A respeito Para onde que vai Esse dinheiro Que vai ser arrecadado No leilão beneficente Antes de falar Para onde é que vai Esse dinheiro Eu quero falar Da importância Da equipe de 2021 Com o elenco Que nós tivemos Campeão Da Libertadores 2021 Do Palmeiras Abel Ferreira Rafael Veiga Everton Dudu Zé Rafael Tony Enfim né Mas antes de falar Ainda do dinheiro Eu quero falar Das pessoas Que proporcionaram Isso para o Hospital Auxiliador Com essa doação Agradecer ao João Nilson Lá do nosso Rota de Clube Agradecer ao nosso Vereador Tonhão Graças a ele Estamos fazendo O nosso primeiro leilão De uma camiseta Oficial Treino do Palmeiras Campeão Da Libertadores 2021 Quero deixar para vocês Que esse leilão Vai começar com 3 mil reais Nós já temos Esse lance no leilão E a gente quer Com esse leilão Chegar aí A marca de 20 mil reais Com essa camiseta Por que 20 mil reais? Porque a gente quer Substituir as camas Dos hospitais E a gente está Com essa meta De substituição Nas camas Do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora Os pacientes do SUS Vai beneficiar Todas as áreas Do hospital Hoje nós estamos Trocando todas as camas De camas manuais Para camas elétricas Então cada cama Custa em média 10 mil reais Se a gente conseguir Com esse leilão Duas camas A gente vai dar O primeiro pontapé De uma novidade Ajude a gente A construir cada vez mais Uma auxiliadora Melhor para a sociedade Junto com o carisma Das irmãs salisianas A gente quer Proporcionar para você A se inserir conosco Nessa Empleitada De busca do crescimento Do nosso hospital É muito importante Então que a população Participe Porque além de estar ganhando Essa camiseta maravilhosa Vai conseguir também Estar ajudando o hospital Nesse crescimento Nesse fortalecimento Também da saúde pública Aqui do município Com certeza Eu quero deixar para vocês O link TL Leilões Entra lá Clica lá Dê a sua oferta Ajude a gente Pense que essa oferta É uma situação Importante Para ajudar os pacientes Que estão ensinados No hospital Auxiliadora E proporcionar Tanto para o colaborador Que tem uma cama elétrica Que não tem que movimentar Tanto o paciente Quanto para o nosso paciente Ter a mobilidade De estar internado E poder se movimentar Eu quero agradecer E dizer para vocês Esse é um primeiro leilão Que a gente conseguiu Com fruto De pessoas Que gostam Do hospital Auxiliador E esse gostar É nós Que se tornamos Colaboradores Colaboradores filantrópicos Então a gente vai atrás Desse desenvolvimento A gente se envolve E a gente entra no carisma De ajudar o próximo Venha você também conosco Eu volto com vocês Aos estúdios Mora em um dos bairros Com maior desenvolvimento Em Três Lagoas Garanta o seu lote A partir de 360 metros quadrados Pronto para construir No loteamento OT Seja para morar Ou investir Aproveite as parcelas A partir de 499 reais Em um bairro localizado A apenas 5 minutos Do centro Do centro né Próximo de comércios Serviços E tudo o que você precisa Junto com a sua família Olha O loteamento OT Oferece lotes A partir de 360 metros quadrados Prontos para você construir Com parcelas A partir de 499 reais É isso mesmo Visite o nosso stand Que está localizado No supermercado Estomé 2 Ou chame também Toda a equipe Através do WhatsApp 173311 2901 Loteamento OT Aqui em Três Lagoas Israel Espíndola Duas categorias Do futebol de base Sub-14 e Sub-16 Estarão na final Do campeonato Mais tradicional De Arassatuba É o campeonato AMI Confira Só para dar a dimensão Deste campeonato Tem o Paulista Série A O Paulista Série B E aí vem Esse campeonato da AMI Que é disputado Em Arassatuba E agrega Todo o interior Paulista E esses dois times De Três Lagos Chegaram até a final Que será disputado No próximo sábado Sobre este assunto Eu vou conversar Com o técnico Pastor Renato Sub-14 e Sub-16 Na final Um bom resultado Já para essa turma Sim, Israel É um campeonato longo Muito competitivo Mas antes de nós Entrarmos aqui Eu quero agradecer Ao prefeito Ângelo Guerreiro Que tem apoiado Esse trabalho A secretária de esporte Márcia Que tem todo o apoio Abraçou esse trabalho E através do trabalho A gente conseguiu Essa classificação inédita Sub-14 Série ouro E o Sub-16 Também Série ouro Agora Desse time aqui O senhor quer elencar Alguns jogadores Que já estão aí Inclusive Já de ouro Com outros times Já tem dois atletas Dessa equipe aqui Que já vai para clubes Já contratados Eu não quero falar Os nomes agora Que nós estamos aí Estamos aí Numa reta final Uma final Dois contratados E tem quatro aqui também Que vai para clubes Também ser avaliado E tem um atleta aqui também Que vai para São Paulo Também na base de São Paulo Vai ser avaliado também Agora pastor Vamos falar dessa final Que acontece sábado Contra que time Esses guris vão enfrentar E quais são as categorias O Sub-14 Pega o Pernápolis E o Sub-16 Pega a Birigui Duas equipes Fortes E vários atletas Que jogaram o campeonato Paulista Mas a equipe Seja o Veltero Está sendo preparada Está se preparando Com os pés no chão E se Deus quiser Sábado Eles vão fazer um bom jogo Qual que é a projeção Para esses meninos Diante de um campeonato Tão forte No interior paulista A gente sabe que São Paulo É essa potência Com vários campeonatos Mas um interior Que é muito forte É oportunizar esses meninos O prefeito Ângelo Guerreiro Juntamente com a Secretaria de Esporte Seja o Vel A Marça A gente entrou nesse campeonato A gente teve uma reunião Conversei Para a gente entrar nesse campeonato Por quê? Para esses meninos Pegarem a bagagem Lógico Com todo respeito A AMS Mas o paulista Você sabe O campeonato paulista É referência no mundo Então A gente levou esses meninos Está oportunizando esses meninos No grande campeonato Para que esses meninos Também venham a ter A oportunidade Igual está tendo Um Azaf No Náutico O Guilherme Nunes Que está no Pinda Já está jogando E outros aí também Que está no PSTC Paraná Agora professor O que vai ser feito Com esses meninos Nessa semana Para tentar controlar Essa ansiedade Já que o time de Penápolis É forte E o de Birigui Também chega muito forte A essa final São os meninos Já que já vem trabalhando Desde o ano passado A gente vem trabalhando Já A gente vem trabalhando Psicológico No ano passado Nós chegamos Nas finais também Da Ouro Sub-14 Perdemos a final Por detalhes E é uma equipe Que vem já Com algumas experiências Naquilo Que a gente Vem no cronograma Dá experiências Para esses meninos Dá rodagem Para esses meninos Para quando eles chegarem Em clubes Em outros clubes Ter a oportunidade E não sentir Essa oportunidade De ser avaliado E por isso Que a gente Não deixa de agradecer Mais uma vez Prefeito Anjo Guerreiro Que abraçou esse projeto E a secretária de esporte A Márcia Que tem Agarrado Abraçado Esse projeto Para oportunizar Esses meninos E os meninos Graças a Deus Não preciso nem dizer Que fizemos bom campeonato E hoje estamos na final O 14 e o 16 Quantos times Participou desse campeonato E que horas vai ser a final? O jogo Sábado Duas horas Primeiro jogo Sub-16 E as 15h30 Vai ser o Sub-14 Várias equipes Do Sub-14 Foi ali 16 equipes E o Sub-16 Também 16 equipes Tá certo Pastor Muito obrigado E boa sorte Na final Então tá aí Então Duas categorias Chegam a grande final Deste campeonato Que é disputado Fortemente No interior paulista Com as finais Já programadas Para o próximo sábado A partir das 14h Horário de São Paulo Volta DBC Agora Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Casa dos sonhos Grupo RCN Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas Participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica E panificadora Shopping do Pão Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação É mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale A premiação do MSCAP Exclusiva para a nossa região E comprando Você ajuda Hospital de Amor De Campo Grande As festas chegaram E o dinheiro acabou A semana da grana Voltou Por apenas 10 reais O MSCAP Está sorteando 130 mil reais Só no quarto sorteio E tem mais No primeiro sorteio 10 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil No giro da sorte 30 prêmios De mil reais E no quarto sorteio 130 mil E só mesmo 130 mil reais De uma só vez MSCAP Ajude e concorra Vem aí O principal evento esportivo Da região Segunda corrida Unimed Três Lagoas É no dia 6 de julho Às 18 horas No Shopping Três Lagoas Corridas de 5 e 10 quilômetros E caminhada Atrações confirmadas Banda Escambau A4 Praça de Alimentação Abrazel Espaço Kids Acesse o site Recebedigital.com.br E faça sua inscrição Realização Unimed Três Lagoas Apoio Cade Imed Foco Serviços E Unicred Eleva De volta Gente, hoje foi que foi Foi Hoje voou Estouramos Inclusive o nosso tempo Por isso Quero agradecer a você Pela companhia Um beijo Uma ótima quarta-feira E amanhã a gente está de volta Não é isso? Exatamente Beijo pra você Obrigada pelos comentários Nas nossas redes sociais Beijo, gente Tchau Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vitrobox Pra quem leva a qualidade a sério Yes Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une BBC Agora